Quando essas duas coisas se juntam, negro e ser mulher, você é vista por dois véus. O véu do racismo e o véu do machismo. Quando essas duas coisas se combinam, a ideia é, fique no teu lugar. A dificuldade maior é você estar sentada consigo mesma e acreditar que aquilo ali vai pra frente. Essa é a dificuldade maior. Foi uma equipe que não tinha dinheiro, a gente conseguiu construir tudo com parceiro, com apoio, com patrocinador, por causa de um propósito. Foi todo mundo em prol daquele propósito. Fazer e acontecer um evento que desse um direcionamento de carreira para os estudantes daqui. Eu, 66 anos, eu sou, eu me governo, eu me mando, eu faço o que eu quero e o que eu gosto. Pronto! 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 A CIDADE NO BRASIL O empreendedorismo feminino vem crescendo muito, não só por questões de necessidade, mas também de oportunidades. Há havido um empoderamento da mulher nesses últimos anos e ela está mais aguerrida de buscar o seu espaço, de assumir lideranças. Cresceu muito mais a mulher vindo empreender, diminuiu do homem, ou o homem estabilizou e o da mulher cresceu? O da mulher cresceu, o da mulher cresceu. Era uma diferença bem grande entre a mulher empreendedora e o homem empreendedor. Então cresceu, há alguns anos atrás a pesquisa GEM que a gente faz, o SEBRAE tem todo ano, estava 50%, 50% e 50%. Ser empreendedor, como eu já falei, essa palavra já é enorme, então já é uma carga, né? Que a gente escolhe. Ser empreendedor social, pra mim é uma... quando eu falo carga, eu não falo nem negativa não, mas já é uma carga. Porque quando se leva pro lado social, a nossa visão é completamente diferente. Não é uma... eu tô falando no sentido de produto, de loja, de financeiro, nesse momento. Quando a gente é um empreendedor, a gente vai na cara, eu quero vender aquilo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Aí você assume o ônus e o bônus de toda a nomenclatura disso. Se der certo, se der errado, aí você desespera ou não. Quando você é um empreendedor social, as coisas mudam de configuração porque não tem como pensar só num lucro. Eu já ouvi muito dentro das minhas entrevistas e pesquisas que eu tenho feito, que tá tendo essa profissionalização. Que é meio que pegar as ferramentas e as coisas são usadas no mercado e trazer pra área social, e até pra área de desenvolvimento pessoal. Em 2002, nós fundamos a Associação de Mães do Meio Grande. com 50 mulheres, e pra fazer o artesanato. Eu era funcionária pública, né? Aí na época eu passei a trabalhar à noite e senti o dia vago, assim. E eu comecei, comecei a conversar com as pessoas mais próximas, vamos fundar uma associação, vamos trabalhar com artesanato. E todo mundo aceitou, concordou. Os que não sabiam, aprenderam. Eu disse, olha, quem não sabe, quem sabe vai ensinar quem não sabe. E aí eu comecei a chamar gente pra dar curso, pra dar curso também. Não foi só nós aqui, o Sebrae, vinha dar curso, curso de empreendedorismo, de... Assim como trabalhar com o comércio, como fazer design, a gente começou assim, e foi motivando elas também, aprendendo a fazer outras coisas, sem ser só o artesanato. O coletivo Bantu surgiu há três anos, mas a gente antes era só um grupo, um grupo de amigos e grupos que... Pessoas que já tinham militância no movimento negro, mas que resolveram se reunir pra fazer algo mais formal, mais concreto, né? Do que tá só conversando. Aí surgiu a ideia do coletivo e há três anos a gente vem trabalhando com o objetivo de empoderar, fortalecer a identidade, a identidade étnica da população negra daqui de São Luís. E pra isso a gente desenvolve alguns trabalhos, algumas ações nas comunidades daqui da periferia. A gente tem um carinho muito especial pela discussão de gênero. Então, atualmente nós estamos trabalhando com a formação interna, formação política de lideranças jovens. E temos um carinho muito especial pelo nosso projeto Rosas Negras, que é empoderar meninas de 12 a 17 anos da periferia, pra que elas tenham aí o fortalecimento da identidade como mulher e como mulher negra. Então, a Cadê Beltrano, ela surgiu de uma necessidade de uma procura, né? Nós, como grandes inquietos criativos, precisávamos de uma vertente que nos chamassem pra algo. E aí eu, uma designer que gosto de bolsas, de acessórios, trouxe isso. E convidei mais três Beltranos pra fazerem par junto comigo. Que é a Jânia Lindoso, a Fernanda Monteiro e o João Belfort. E a gente vem junto nessa sequência de fazer a Cadê Beltrano. Que é uma marca, hoje, de bolsas. De processo de curvação que nós viemos, nós precisávamos... Uma das ações era essa. Porque tem a ver com o nosso lado social. E aí, um dos nossos desafios era descobrir alguns parceiros ou parceiras. Chegamos na Vila Verde, numa comunidade só de mulheres, que era o Clube de Mães da Vila Verde. E aí, lá, a gente fez uma proposta, falando o que era a Cadê Beltrano, como a gente queria, qual era o nosso sonho, o que a gente queria dividir naquele momento. Foi quando a gente encontrou algumas mulheres da Vila Verde. E fizemos a proposta e elas aceitaram. Então, hoje em dia, a gente já consegue essa relação. A Cadê Beltrano é isso. A gente pensa o social de uma forma justa hoje para o trabalho, com relação ao mal financeiro. E justa no sentido de poder ajudar elas em todas as partes. Então, a gente faz uma escala no mês. Faz a proporção de quanto pode dar para cada uma. E o quanto cada uma pode fazer. Claro que tem umas que gostam de fazer mais uma peça do que outras. Mas elas estão cientes dos valores do que é isso. De quanto eu tenho que fazer para conseguir, de repente, isso. Ou não, o meu X é esse mês, eu vou trabalhar com isso. O Jorim Estudante nasceu de um bate-papo com um amigo que já tinha trabalhado comigo há uns anos atrás. E a gente estava conversando, identificando que aqui em São Luís não tinha mais nenhum evento de cunha acadêmica. E a gente chegou na pauta de escola. Que quando eu estava na escola e quando ele estava na escola, a gente tinha dificuldade de direcionamento profissional, assim como a maioria dos jovens. E aí a gente chegou a essa conclusão. Poxa, não tem nenhum evento aqui em São Luís que dê um direcionamento, dê uma luz para o estudante. Uma diretriz de ir para onde ele quer ir, sabe? E aí foi a partir disso que surgiu o Jorim Estudante. E como muitas escolas particulares oferecem orientação profissional, então o público direcionado do TOEI foi mais para o estudante de escola pública. Foram seis mil jovens que passaram por lá, em público rotativo, nos dois dias de evento. Nós tínhamos quase dez faculdades que estavam lá presentes, auxiliando e dando suporte, além de um conteúdo todo voltado para empreendedorismo, para liderança, para direcionamento de carreira. Ter empoderamento é ter poder, é ter influência, é ter autonomia, é ter liberdade. Então quando a gente fala que quer empoderar as mulheres, a gente quer garantir que todas as mulheres tenham realmente liberdade de escolha, autonomia para fazerem o que quiserem, para fazerem bem feito dentro do que escolheram de fazer, né? Eu venho de uma família de periferia. Uma família humilde, minha mãe estudou a quarta série, meu pai era analfabeto. Eu sou a quarta de seis irmãos. E eu comecei a militância no movimento aos 15 anos. E para eu que estar no movimento já foi uma barreira, porque meus irmãos e meu pai não gostavam disso, achavam que isso não era coisa de menina. Não era coisa de... Menina não tinha que estar chegando tarde de casa. Peguei umas surras por causa disso. E isso só fez com que eu ficasse mais decidida a continuar. E a equipe, ela é toda formada de jovens. E ainda tem muitos paradigmas em relação a isso. Principalmente a pensão isso. Que as pessoas pensam que se você não tem barba, se você não tem cara de mulherão, você realmente não consegue realizar algo propriamente dito, sabe? Eu acho que tem, primeiro, uma questão de direitos humanos, né? As mulheres são metade da população no planeta. No Brasil, 51%. Então, se a gente quer garantir os direitos humanos das mulheres, elas têm que ser empoderadas. Elas têm que entender que elas podem, que elas têm poder de escolha, que elas não têm a sua vida determinada pelo fato de terem nascido mulheres, né? E que não tem uma caixinha a qual elas pertencem, mas elas podem pertencer aonde elas quiserem. E empoderar as mulheres não significa que as mulheres vão mandar nos homens, né? Não é isso. Significa que cada um vai mandar em si mesmo. Então, isso aí também é desmistificar um pouco que eu não estou querendo... Para empoderar uma mulher, eu não preciso tirar o poder de um homem, né? Eu quero que mulheres e homens, ambos, tenham autonomia, liberdade de escolha, né? Que possam poder de influência e assim por diante. Todo empreendedorismo, ele possui os seus lados bons e os seus lados, eu não vou dizer ruim, mas as suas dificuldades, né? O lado feminino, ele puxa muito. Ele puxa porque a gente tem umas responsabilidades e umas cobranças muito grandes conosco. Não é fácil. Não é fácil lidar com todas as coisas quando você é pequeno. Porque você tem que ter outras rendas para poder se ter o pequeno. Porque senão você não consegue gerar. Isso gera um certo desespero porque você tem um compromisso com você e com outros. Eu, em específico, Tamara, já há um dia já pensei... Ai, eu vou deixar tudo, gente, porque é muito pesado, eu não dou conta... Eu falo eu, Tamara, porque eu convidei os outros. Então acaba que você é um pilar, de uma certa forma. Hoje a gente já quase não encontra local de venda. Já agora de meio de junho para cá melhorou um pouco. Mas nós passamos aí uns anos, uns cinco anos, que a gente não tinha onde vender. Isso aí, a gente fica... Tem muitas que saem do grupo por isso. E quando cai a venda, aí a gente não encontra comprador. Aí eles saem, vão procurar outro meio. Porque a comunidade é pobre, não tem, né? Ninguém tem renda... Na média, às vezes, tem muita gente que não tem. Tudo é mesmo de baixa renda. Mas o maior desafio é o psicológico. O maior desafio é o psicológico de uma cobrança interna. E ao mesmo tempo de uma cobrança externa. Porque se você já está com tudo isso... Eu posso dizer que a minha riqueza... Como é que você vai deixar afundar? Aí você não faz mais. Aí você se desanima, desanima os outros. E ainda desanima as mulheres que você conseguiu animar. Mas hoje elas podem sonhar um pouco mais. Imagina se eu desisto. Que vim com tantos sonhos. Será que você se reergue de novo? Às vezes não. Então o maior desafio, a maior barreira que eu vejo mesmo é uma barreira psicológica. Psicológica pessoal, psicológica social. Porque o próprio nome fala. É um empreendedorismo social. Você tem que estar bem para fazer bem ao outro. E a querendo ou não, o outro tem que te dar um retorno dessa benfeitura. Porque isso não totalmente desanima. Eu percebo que as mulheres também estão muito presentes nas comunidades. E elas são a força dessa comunidade. O que eu percebo é que os homens, eles são ausentes. Seja porque eles não estão presentes na família. Seja porque eles tendem a sair da comunidade para trabalhar. E as mulheres, elas ficam na comunidade. Trabalham dentro daquele espaço. E porque elas têm que estar próximas de casa. Para cuidar da família. Porque elas, no nosso contexto social, a mulher tem essa responsabilidade. Então, o que a gente tem? Tem muitas associações, muitos grupos que a gente atende. Que são formados mais por mulheres. Que a liderança é feminina. Então, isso é... Quase todas as cidades do estado, você percebe a grande maioria. Apesar de alguns. A direção, a liderança do grupo ser masculina. Mas o contexto do grupo como um todo é mais formado por mulheres. Do que por homens. E esse senso de agregação, de organização, ele tem crescido bastante no estado. Aqui mesmo em São Luís, a gente trabalha com alguns grupos na área Itaquibacanga. Na área rural da ilha. Muitos ligados a artesanato. Pouca agricultura, mas mais artesanato. Trabalhos manuais. A princípio, o recorte de gênero, ele não foi colocado como uma prioridade. A gente chegou na comunidade para dialogar com aquela comunidade a partir da perspectiva dela. Porém, o engajamento das mulheres, ele foi crescente. O tempo todo, às vezes, a gente começava a discutir com os homens, mas na hora de implementar a proposta, a gente percebia a liderança das mulheres e o engajamento das mulheres. Então, hoje, mais de 80% dos nossos projetos, vamos falar isso, seguramente, são liderados por mulheres e executados por mulheres. Então, desde marcenarias a serralherias, a gente tem lideradas por mulheres. Eu tenho uma comunidade em Buriticupu, chamada Vila Pindaré, onde as mulheres, o grupo, escolheu corte-costura, porque também lá não tinha nenhum tipo de serviço. E elas começaram a atuar à tarde, como um exemplo que nós temos de vários projetos que precisam ser à tarde, porque de manhã tem outros afazeres. E os maridos começaram a se incomodar por essa participação da mulher na atividade e deixar os afazeres de casa como um segundo plano. Elas tiveram que se adaptar. Então, eu tenho um exemplo de uma pessoa que tinha depressão e essa mulher passava por problemas familiares, né, lá com o marido, e ela começou a fazer parte do grupo e ela depois melhorou a questão da autoestima. Mas, infelizmente, o marido a proibiu de fazer a atividade. Eu pedi para o nosso, a representante da Vale fez uma conversa, pediu para a rede de assistência, que são os CRAs das prefeituras, intervir, mas nós não tivemos sucesso. E ela não pôde mais participar do grupo por intervenção do marido, porque ele falou que aquela atividade estava atrapalhando a rotina da casa. Muitas mulheres têm significado a oportunidade de sair de casa, de ter o seu negócio, de conseguir dialogar em uma relação mais igualitária de poder com seus companheiros, de poder contribuir de uma melhor forma na manutenção da casa, na sustentação dos filhos. E isso traz para a mulher um empoderamento muito grande. Ela já se vê como um sujeito na sociedade, ela se vê como um sujeito que pode ajudar a mudar a comunidade dela. E ela não se vê mais sozinha. Antes ela se via como uma mulher sozinha, que não tinha possibilidades de dialogar na sua própria comunidade. Trazer um grupo para essa mulher faz com que ela se sinta mais forte, na medida que ela sabe que se ela tiver algum tipo de necessidade, ela tem com quem contar. A relação familiar. É, elas estão fora de casa, né? É, mas é a parte. Mas aí elas têm parte. Depois que deixa o marido barriga cheia. Mas aí elas tiveram se relatar alguma dificuldade, não se reclamarem, alguma coisa. Não, não, eu não reclamo não. São parceiros. A maioria não tem. Aliás, aqui só minha irmã tem marido, eu tenho. E as meninas, graças a Deus, que nem querem. Como é que o seu marido, então, vê isso? Ele lhe apoia? Não, ele não se importa comigo, não. Eu já disse para ele, a gente ainda nem acorda. Olha, eu tenho 66 anos, eu sou amigo velho, eu me mando. Eu faço o que eu quero e o que eu gosto. Pronto. Eu não se importo, não. Eu vou para onde eu quero, eu chego. A hora que eu quero é viajar. Eu tenho uma filha no Rio de Janeiro. Eu vou para lá e eu venho. Eu vou lá para o meu interior, que é o interior de Bahreirinhas. Eu nunca deixei de ir, vou. Não, ninguém me encontrou para o meu lado. Eu digo, eu digo, se eu for 66 anos, se eu não me governar, é melhor eu morrer, né? Porque não vai ter uma pessoa para estar me dirigindo, para que eu aceito, não. Eu não aceito. Agora uma curiosidade, a senhora já teve alguma delas aqui? Que teve esse problema familiar? Eu vou lá em casa fazer o meu moço do velho. Então, eu vou passar esse problema com o meu moço do velho. É minha irmã, Edu. Oi, prazer. Tudo bom? Tudo bem, minha filha. Qual é o seu nome? Marcolina. Marcolina. Prazer, Monique. Aí, eu tenho que cuidar do velho, né? Não tem que cuidar. Agora está com um bom, está com o centro, chegou e está ligando. Numa sociedade onde as mulheres são sobrecarregadas com os afazeres domésticos, com o trabalho do cuidado, eventualmente vão sobrar menos horas para os seus próprios negócios. Então, se eu estou mandando as mulheres para o mundo do trabalho, eu preciso trazer os homens para o mundo privado. Então, esse reequilíbrio de papéis, essas divisões de tarefas, hoje também impactam negativamente as mulheres. É, porque hoje ainda tem muito homem, assim, machista, só que é do jeito dele, né? A mulher tem que obedecer. Agora, eu sempre digo assim, do momento que você trabalha, você não tem que andar embaixo de pé de homem, não. Vamos viver igual, numa igualdade. Se você bota, eu também boto. Se você tem seu serviço, eu também tenho o meu. Se você tem a sua responsabilidade, eu também tenho a minha. Se você tem a sua responsabilidade, eu tenho a minha. Se você quer cumprir a sua, eu também quero cumprir com a minha sua responsabilidade. Eu tenho aprendido muito que nada se faz sozinho. Então, eu acho que um dos primeiros pontos é a gente aprender a trabalhar colaborativamente em conjunto. Não adianta a gente achar que um vai trazer, porque não vai. Porque muitos tentaram e muitos caíram. Mas quando a gente passa a trabalhar junto, coletivamente, buscando o que nos une, não o que nos separa, a gente começa a ter soluções. Não dá pra fazer as coisas sozinha. Não dá pra você dizer, eu vou sozinho. Então, quando eu tô aqui falando pra vocês, tem um monte falando atrás. Tem um monte de gente que é igualzinho a mim, que veio do mesmo jeito que eu, que veio dos mesmos lugares e que passam todos os dias pelas mesmas coisas que eu passo. Só não tem oportunidade de estar aqui falando. A gente foi criada muito numa lógica de competição. A competição não é só entre as empresas, mas entre as várias causas sociais, entre os vários organismos e ONGs que trabalham pra essas questões. O dinheiro é escasso, os recursos são escassos. Então, a gente é automaticamente induzido pra uma lógica de competição. Os egos são grandes. Agora, se a gente não trabalhar em rede, se a gente não se complementar, a gente vai demorar muitos anos pra mudar. O que a gente precisa é mudar pra um período mais curto. E a questão de políticas públicas, né? Políticas de governo estadual, acho que até federal também, dessa conscientização e dessa valorização do empreendimento social feminino. A iniciativa privada também tem como contribuir. Acho que através dos seus trabalhos sociais, né? A própria legislação, ela exige, provavelmente, as grandes empresas, elas investam em ações nessa linha. E aqui em São Luís, a gente tem algumas empresas que já atuam. Ele é importante também. Porque às vezes até a empresa privada, em alguns aspectos, ela acaba ocupando também um pouquinho da lacuna, né? Do gap deixado pelo poder público. Então, essa responsabilidade também é dela e é de todos nós. Eu acho que não é só das instituições, mas de você, como cidadão, né? Contribuir pra esse desenvolvimento feminino, pra esse empoderamento feminino. Eu acho que a gente lida com uma guerra muito difícil, que são conceitos culturais, sociais. Não existe outra forma de subverter certas lógicas se você não mostrar que a outra lógica é possível. Então, eu acho que incentivar grupos, incentivar formas de trabalho coletivos, incentivar e, principalmente, trazer representatividade, trazer visibilidade a um monte de pessoas que fazem isso cotidianamente, já está de bom tamanho. Porque isso vai dizer pro outro que é possível, eu posso, e que você também pode vir, pode colaborar. Então, se o Estado, se a iniciativa privada incentivar esse tipo de proposta, acreditar realmente nisso e, principalmente, dar exemplo nas suas estruturas, trazer essas coisas pras suas estruturas, trazer a representatividade pras suas estruturas, aquilo que é diferente, aquilo que é diverso, mas também trazer isso pras suas estruturas e, principalmente, trazer à mesa essas discussões, mas trazer à mesa não como meros convidados de segunda, mas como quem realmente é um convidado que também vai decidir o cardápio. O TOI, ele virou um projeto social. Ele é um projeto social, o objetivo dele é atingir a classe mais baixa, os estudantes que não têm poder aquisitivo e que também precisam de acesso à informação. Hoje eu me vejo como uma pessoa que está tentando mudar esse cenário desde o ensino médio, desde o ensino fundamental. A gente está buscando projetos que não atendam só quem está na faculdade e não atendam só quem está no ensino médio, porque a formação, a opinião dos jovens, das crianças, elas começam desde cedo. Então, acho que eu me vejo como uma pessoa que está tentando transformar nesse aspecto, de tentar dar mais protagonismo para que eles consigam se ver como pessoas que podem gerar impacto também, sabe? Eu sou extremamente feliz aqui em São Luís, porque eu sinto o poder mesmo, o poder que eu tenho de influenciar em coisas positivas. Quando eu pensei em desistir, eu falei, gente, mas eu não posso desistir, porque eu tenho várias pessoas que se espelham em mim. Eu acho que quando a gente quer realmente transformar, fica meio clichê, mas eu acho que primeiro você tem que se transformar. Eu me transformei em muita coisa, porque eu nasci assim e fui aprendendo com a caminhada. Mas eu me vejo junto com os meninos e as meninas do coletivo, eu me sinto muito forte nesse sentido, porque eu não estou sozinha, eu não faço nada sozinha. E isso me orgulha muito, porque eu não estou falando por mim, eu estou falando pelo meu povo, pelas meninas das periferias que eu converso, pelos meninos da Bantu, e por todos os outros que vieram antes de mim, por todas as outras que vieram antes de mim. Eu espero ter representado bem todas essas negonas e negões daí. Ah, eu me sinto muito feliz, porque a gente diz que também isso é feliz quando faz alguém feliz, né? E eu me sinto muito feliz com isso, porque logo nós estamos fazendo aquilo que a gente gosta. Eu faço aquilo que eu gosto, né? Eu gosto muito de trabalhar com artesanato, de trabalhar com as mãos, então, fazer coisas diferentes, né? Então, eu, junto com elas, eu me sinto... Para mim, é a vida. Para mim, é a vida. A vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto